Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um podcast, um podcast urgente pós-jogo 7 do primeiro round da Conferência Oeste. Hoje, Denver Nuggets e Utah Jazz fizeram uma série maravilhosa, incrível, fantástica, que foi decidida no último arremesso e com virada. O Denver, que estava atrás na série, virou e avança para a próxima fase. Lucas Nepomuceno, que jogo, que série, que doideira. Quantas histórias, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo ótimo. Cara, ver basquete é muito bom. Ainda mais da NBA. Guilherme, eu só me lembro de ter me sentido dessa maneira que eu estou aqui, uma vez que eu tinha mais ou menos uns oito anos, e aí alguns primos meus foram passar um fim de semana lá em casa. E a gente brincou muito nesse fim de semana, foi muito divertido. Só que chegou o domingo à noite, eles foram embora e estava tocando na rádio. Não aprendi a dizer adeus. Não aprendi a dizer adeus. E eu me lembrei disso logo após acabar essa série, Guilherme. Não poderia ter acabado essa série. Não sei como é que eu vou viver, sabendo que não teremos mais um confronto de Utah Jazz contra Denver Nuggets aí, nessa bolha em Orlando, porque, cara, foram sete jogos dos mais incríveis, né? Tem série de sete jogos que é animada por ser uma série de sete jogos, mas que a emoção não passa tão perto a cada posse como foi nessa série. Foram histórias, foram muitas alternativas, muitas histórias loucaças dentro da série, dentro dos jogos. E termina com um jogo completamente atípico, diferentasso dos demais. Outra série que termina com um time virando, né? Vindo de um 3x1. A gente lembra aí nessa década passada, essa década ainda, né? Estamos em 2020, ainda é a mesma década. Teve a do Golden State Warriors, né? Duas vezes, uma a favor, uma contra na mesma temporada. Virando pra cima do OKC, depois tomando a virada do Kevis. E outra muito marcante pra mim, torcedor do Phoenix Suns, é uma do MVP, Nash. E aí ele pega o Lakers, do Kobe. E o Suns vinha sem pivô, praticamente, na série, né? E aí sai 3x1 atrás e consegue a virada pra 4x3. Você conseguir uma virada dentro de uma série de sete jogos, né? Tando atrás 3x1, é muito, muito raro. Acho que é um pouco mais de uma dezena de vezes que isso aconteceu na longa história da NBA. Até hoje não teve nenhum 0-3 virar pra 4-3. Então esse é o maior tipo de virada possível que a gente já viu na NBA. E mostra muito da força desse elenco do Denver Nuggets. Mas principalmente das suas jovens estrelas, né? Seus dois garotos aí que jogam como grande. Que a gente nem lembra que eles são garotos, muitas vezes. Mas ao longo da série, Jamal Murray. E hoje, especialmente, Yokite resolvendo, né, Guilherme? Lógico que foi um jogo com muitas alternativas, com muitas nuances. Mas eu acho que o grande nome, assim, o grande... O grande benfeitor pro lado do Denver Nuggets foi esse rapaz. Esse rapaz aí, que quem tá na live da Twitch, Guilherme, e talvez até no YouTube, se ainda não tiveram sido derrubados, tá vendo aí muitos lances do Yokite durante a temporada. É isso mesmo. Nós estamos, mais uma vez, gravando um podcast urgente na Twitch. Então você aí que gosta do Belgradão, quiser fazer... Quiser acompanhar em tempo real ali, logo depois do jogo, fique atento aí, porque tem outros Jogos 7. Amanhã, por exemplo, já tem outro, né? Nós estamos gravando na madrugada. Então daqui a pouco, eu sou daquelas pessoas, Lucas, nunca pensei que seria. Mas que fala, já é amanhã! Daqui a pouco eu tô falando yoga, hein? Esse é o perigo de começar a fazer esse tipo de coisa. Amanhã eu tô falando yoga e aí é um mundo sem voltas. Ô, Lucas, esse é mais um jogo 7 dessa galera do Denver, né? Esse time do Denver é super jovem, mas já passou por muita coisa, apesar da pouquidade. Só tem jogo 7, né? Só até hoje, toda série é jogo 7. E pra começar, eles tiveram uma espécie de play-in. Um ano anterior de ir pro play-off, que foi aquela série contra... Um jogo, né? De temporada regular contra o Minnesota Timberwolves. Do Jimmy Butler. Do Jimmy Butler ainda. E se eles vencessem, eles iriam ao play-off. Eles perderam, então eles não foram ao play-off. Por isso que eu tô chamando de play-in. Não era um play-in, mas era o mesmo modelo. Quem vencesse ali avançava pra play-off. Foi o Timberwolves que avançou. Aliás, essa aparição do Timberwolves no play-off é absolutamente sem contexto, né? Porque ninguém se lembrava que eles estavam no play-off. Não fez diferença nenhuma pra história da franquia. Depois a gente fala disso lá na off-season. Agora é a hora de falar de time que tá no play-off. Que confuso, né? Quer dizer, depois a gente falar disso, eu ia falar, não, a gente não vai falar disso hoje mais. Não, lá na off-season. Mas o Denver na temporada seguinte vai à pós-temporada e de cara tem pra enfrentar o time do San Antonio Spurs. Que é um time matreiro. Que é um time experiente. Que tem o melhor técnico da história. Cara, pesadíssimo. Série pesadíssima. Jamal Murray, por exemplo, joga muito mal no começo. Você lembra, Lucas, que tinha esse papo de Jamal Murray não joga nada no play-off? Onde estão aquelas pessoas, hein? Jamal Murray. Não, Guilherme, não seja essa pessoa que perguntou onde estão as pessoas. Onde estão essas pessoas? Ah, Lucas, pera lá. Assim, eu não gosto disso, não. Mas a galera quer falar tanta besteira, tem que pagar um pouco a boca também. Há um ano, todo mundo achava que o Jamal Murray não era um grande jogador, porque em play-off sumia. E isso demorou muito pouco, assim. Foi tipo no segundo jogo que ele já calou todo mundo, né? Então, vamos com calma, galera. Para de querer. Ser taxativo, descobrir o mundo em 20 minutos. Não é assim. A vida é mais complicada. Mas parei, não vou mais fazer isso, Lucas. Nessa série, sete jogos. E assim, o Denver parecia ser muito, muito melhor. Muito melhor. E levou a sete jogos e venceu amarrado. E ficou aquela impressão, né? Um time que ainda não sabe jogar play-off. É um time que precisa aprender. E de fato, né? Os duas estrelas muito jovens não tinham nem experiência de play-off. Na série seguinte, de novo, tendo um time melhor, perderam. Perderam um jogo sete em que a estrela foi. Você lembra, Lucas, quem foi a estrela do jogo sete? CJ McCollum. Teve mais um cara que chamou a atenção, que foi muito mais improvável que ele. É, cara, foi o Rodney Hood? Não. Vamos lá, mais uma. Evan Turner, Evan Turner, Evan Turner, Evan Turner. Então, assim, o Denver, ele tá com esse negócio, assim, que eles precisam descobrir como vencer séries em que eles são os melhores times. Agora, essa série é um pouco diferente, né? Porque ao longo dos jogos, a gente foi achando o Utah Jazz melhor time. Mas senhor da razão, mesmo nos jogos que eles perdiam, pareciam que eles tinham a chave ali, sabiam o que precisava. O Denver foi sobrevivendo porque o Jamal Murray tava fazendo uns negócios de louco. E aí, aos pouquinhos, o Denver volta. Acho que a volta do Gary Harris ajuda muito defensivamente, mas eu acho que não é só isso, é mais coisa. Agora, o jogo de hoje, Lucas, o jogo de hoje, ele foi uma doideira, porque primeiro parecia que ia ser um sacode do Denver, né? Parecia que, assim, no intervalo eles iam ganhar de 20, ia acabar, e fim de jogo, etc. O terceiro período, ele foi do Donovan Mitchell, ele estava de 3, 7 pontos, sei lá, foi pra 20, dominante. E o quarto período, amarrado, pesado, duro, né? Lucas, muitas situações nesse jogo, um jogo em que a defesa se mostrou, assim, a moda antiga, pra dizer assim, superando o ataque. Acho que os ataques também se mostraram, de alguma maneira, a moda antiga, no sentido de um pouco mais de controle, um pouco mais de, assim, um pouco menos de volume, com mais medo de errar, procurando o principal jogador do time, o que não é muito o que acontece na NBA desse tempo, né? Hoje a gente vive em uma NBA que se o cara tá livre, ele chuta e pronto. Nesse jogo não foi bem isso. Lucas, como a gente conta a história desse jogo? Que jogo doido, cara? Doido no sentido positivo, não é doido assim de, ah, que jogo louco, de ruim, não? É, eu entendo, Guilherme, jogo doido e positivo também, porque mostra que tem vários jeitos de você ganhar um jogo de playoff, né? E muita gente fala que jogo 7 é uma final, né? Jogo 7 e final, você não joga, você ganha, né? Você vence, você dá o seu jeito. E o Denver não fez um primeiro tempo também brilhante, né? Vibrante. Foi um primeiro tempo também controlado do Denver, também onde ficou meio em xeque ali. O Denver não deslancha ofensivamente na partida, né? O Utah que realmente fica com pontuação baixíssima, controlado, encaixado, encaixotado, na verdade, muito dependente do Donovan Mitchell, a gente conversando durante o jogo, até chegou a... Chegamos à conclusão que o Donovan Mitchell ia ter que começar muito cedo, Guilherme, a lançar todas as brabas possíveis. É verdade. Porque um jogo 7, você não vai embora sem sua luta, né? Então, eu não tive dúvida que o Utah ia voltar no jogo, né? Ia ter a run dele. A gente vê muitas vezes, né? Tínhamos bem atrás, conseguiu uma run e, às vezes, sendo dominado, tomar uma run de volta. Mas a run deles, eu sabia que ia ter, né? Precisava saber se o Denver ia ter uma resposta rápida ou não. Então, e veio o terceiro, quarto avassalador do Utah Jazz. Mas, se você for lembrar, Guilherme, um avassalador no tranco, né? Porque o Donovan Mitchell metia umas bolas que ele não estava nem... Acho que ele não tinha nem consciência que a bola podia cair. Ele estava mais tentando a falta. E ele estava irritado, né? Com a marcação. E acho que essa foi outra grande tônica desse jogo. O jogo 7 é apitado de maneira diferente. O jogo 7... Verdade. Os caras... Acho que a NBA seleciona aqueles juízes que vão... Que já devem ter muito tempo de NBA. E que a NBA olha e fala, cara, eu sei que esse cara aqui não vai ficar dando falta do Yokite no primeiro quarto e tirar ele com 5 minutos de jogo. Porque esse cara aqui sabe como é que se joga um jogo 7, né? E, de fato, a arbitragem deixou o jogo ser muito físico. Deixou o jogo ser muito pegado. E, não à toa, vários jogadores ficaram muito irritados. Porque muitas das faltas que não foram apitadas, hoje, foram apitadas durante a série, né? Mas hoje foi consistente. Hoje, por exemplo, aquela bola do Gobert que não deu uma falta. E as pessoas vão lembrar mais porque foi quase no fim do jogo, né? Ficou 78 a 78 depois daquela ponte aérea para o Gobert. Que ele leva um tapa na cabeça do Planle. Foi tão falta quanto um toco gigantesco do Gobert no Yokite. Que até o Yokite sai caindo no chão. Que foi durante o último quarto já, se eu não me engano. Mas também que foi com muito contato aquele toco do Gobert por trás do Yokite, né? No corpo, embaixo. Então, foi um jogo apitado de maneira consistente. Mas apitado de maneira diferente em relação ao restante da série, né? Então, isso trouxe um molho. Trouxe um componente a mais para essa partida. Conseguir a separação nos arremessos estava mais difícil. E, como você falou, Guilherme. Os times tentando também pontuar com seus melhores jogadores. Buscando alternativas saudáveis no ataque. Ninguém quer dar muito fast break. Ninguém quer dar muita chance de tomar ponto de transição. Porque isso pode fazer falta. E a gente viu um jogo com um placar baixíssimo. E com um segundo tempo de uma história bem diferente do primeiro tempo também. E não foi o duelo que todo mundo esperava, né, Guilherme? Não foi o jogo de 40 pontos de Murray e Mitchell. Mas, com certeza, quem assistiu não saiu decepcionado. Pode até ter saído bem triste, se for tossido do Utah Jazz. Mas decepcionado jamais. Não. O Jamal Murray, ele começou muito bem. Ele era um dos protagonistas daquele bom momento, né, no primeiro tempo do Denver. E não sei se coincidência ou não. Depois que ele levou ali uma alavanca. Você lembra quando se falava alavanca? O cara levanta o joelho. A alavanca teria que ser mais... Ele dando uma levantada para levantar o Mitchell, não? Acho que foi direto uma ajoelhada na coxa ali. É, pode ser uma paulistinha, então. Pode ser. Vou topar. Não sei se teve a ver. Acho que é mais complexo que isso. Tanto que depois ele faz umas jogadas bem atléticas ali, bem agressivas. De fato, o jogo hoje estava muito difícil para pontuar, né? Tanto que o quarto período estava 60 no placar. Eu nem vi quando terminou o jogo. Vi, mas não lembro de cabeça agora. Mas era coisa pequena ali. É outro volume, outro estilo de jogo. Então, acho que esse jogo mostra algumas coisas, assim, né, Lucas? Mostra, primeiro, esse Utah Jazz é um time que merece muito respeito sempre. Porque logo que eles chegaram na bolha, sem o Bogdanovic, com várias questões para responder. Inclusive, sem o Mike Conley, o time venceu esse time do Denver, né? É engraçado hoje pensar isso. Jogou tão bem hoje. Gostei muito do Conley. Teve a última... Imagina se o Conley mata essa bola, cara. Esse é o tipo de jogo, assim, imagina você tirar qualquer conclusão sobre legado, sobre capacidade de vencer, capacidade de perder, ou time que, na hora decisiva, não cresce. Um jogo que, assim, poderia tranquilamente ter sido vencido pelo outro, por meio centímetro, assim, por um erro bobo, né? Até no contra-ataque ali. Foi o Plonley que errou aquela bandeja? Não lembro agora. Foi o Torrey Craig. Torrey Craig. Cara, o Torrey Craig ia ser massacrado. A bandeja que ele errou no momento final ali. Então, assim, a gente só pode agradecer, né, Lucas, por ter tido esse privilégio de assistir dois talentos jovens jogando no seu nível maravilhoso, né? Ao longo da série, ao longo dos seis jogos. O Donovan Mitchell, você até falou dos juízes não perseguirem aí as estrelas de fazer falta, mas hoje as duas estrelas do Jazz ficaram com três faltas no primeiro período. Mas eles bateram pra caralho também. É, eles bateram. Mas, assim, isso acabou também dando um pouco a cara do jogo, porque obrigou que o Colt Snyder fizesse umas adaptações ali na sua rotação. O atleta que você já falou, Lucas, você fez a denúncia até aqui, que a família dele nem esperava que ele fosse jogar titular. O Morgan. Ele teve que matar a bola. Hoje não conseguiu, o jogo tava mais difícil, tava menos espaçado, né, com defesa mais intensa, com arbitragem mais permissiva. Ele teve que jogar, fez umas adaptações ali, que ele tentou uma linha um pouco mais baixa, pra não colocar o Mitchell pra jogar, enfim. Cara, ele vai fazendo o que dá. Eu acho que são respostas que os técnicos foram dando, e algumas coisas deram certo, outras dão errada, mas, cara, uma série maravilhosa. A gente tem que agradecer demais essa oportunidade de ver esses times. Você imagina, assim, cara, que esses são dois times do Oeste que pouca gente acha que, de fato, tem chance de chegar à final de conferência, ser campeão da NBA. Cara, mas eles são muito bons. Olha o tanto de talento que eles mostraram nessa série. E, assim, ao longo da série toda, a gente sentia que o Yokichi tava ali, mas como um grande coadjuvante do Jamal Murray, que, cara, tava um negócio de louco, né? E, mais uma vez, ele meio que assume, eu sou o franchise player, eu decido na hora mais importante, jogando contra o melhor pivô defensivo da década, jogando contra um cara que é absolutamente imponente, e que tava numa grande noite se o Denver... Se hoje aquela bola do Mike Conley cai. Ou seja, o que eu tô falando não tem nada a ver com o que esse jogador pudesse ter feito ou não. Só que se aquela bola caísse, a gente teria falado horas e horas do Rudy Gobert. Como não caiu, a gente só vai falar assim, nossa, foi uma grande atuação, mas ele foi superado naquele lance decisivo pelo gancho inacreditável do Nicola Yokichi. E se o Yokichi tivesse perdido, a gente ia estar falando aqui, nossa, o Gobert dominou o Yokichi ao longo da série. Mesmo o Yokichi jogando bem, a defesa do Gobert foi imponente a ponto de eliminar. Olha como é que é complexo comentar só a partir de resultado, né? Por isso que eu acho que a grande oportunidade que a gente tem... Eu acho que podcast é um pouco isso, pra quem é um pouco mais fã, que não é aquele cara que acompanha assim, enquanto tá passando o jogo, acaba e vai assistir. As pessoas, quando acabam o futebol, eles pegam qualquer coisa que tá passando. De repente, porque a pessoa põe aí... Campeonato de Hockey, mesmo sem conseguir ver o disquinho, as pessoas colocam lá. Ou outras modalidades até um pouco menos interessantes. Então, você é contra ou a favor do jogo que finge que é bola? Chamar de bola? Você é contra ou a favor disso? Porque tem jogo como o Hockey, você falou, não chama de bola, né? Chama de disco ou puck. Mas aí, aquele outro lá que você chama de gincana, que eu acho errado, né? Não, eu tenho um time agora na gincana. Eu tenho um time na gincana agora, Lucas. Não é bola, mas todo mundo chama de bola. Você prefere qual estratégia? Eu acho que desde que a galera deixa a gente chamar aquele bully de café lá do curling de bola também, aí pode chamar a bola de futebol americano de bola. Não, não é pedra, Guilherme. Tem que ser pedra, porque o curling é o xadrez do gelo. Qual é o seu time agora na NFL, Guilherme? Eu não sei o time, Lucas, mas é de um cara que eu estava assistindo o jogo e lá no Giannis... Aliás, fica o convite para quem não é apoiador do Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br Cafébelgrado.com.br A partir de R$9, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E é muita coisa... Aliás, agora até de vídeo também, Lucas. Tem de vídeo também de conteúdo aí para ouvinte. O on-demand das lives fica disponível para os ouvintes. A gente sempre está enviando e-mail aí. E desculpa pelo spam, se você não gosta do spam, me avisa. A gente está enviando sempre, ó. Está lá a live que a gente gravou ontem. Às vezes a pessoa vai dormir muito cedo, mas está lá. Os apoiadores têm acesso a isso. Agora, o Café Belgrado tem também o grupo do Telegram. A partir de R$20, você tem acesso a uma comunidade de basquete que é maravilhosa. Aqui tem pessoas como o Dave, que inventou um anúncio do Trivago para o Café Belgrado. Então, um grande abraço para a Dave Moura, um dos homens mais belos desse país. E um dos publicitários, Lucas, que vai mudar a tecnologia da informação publicitária nesse país. Um grande abraço para esse designer maravilhoso chamado Dave Moura. Cafébelgrado.com.br, a partir de R$20, você vem fazer parte dessa comunidade no Telegram. Nove, acessa todo o conteúdo de áudio. Em breve, na Twitch, vai ter sub também. E vão ser outras modalidades aí de recompensa, mas vai ser bem legal também. Então, vem com a gente, fique atento. Cafébelgrado.com.br. Ô, Lucas, eu estava dizendo o seguinte. Lá, eu estava assistindo o Super Bowl. Eu não estava assistindo o Super Bowl, vou ter que ser sincero. Estava mudando de canal, entra em futebol. É, mas você ia para o cinema no Super Bowl, velho. Fala a verdade. Quando era o Rômulo no cinema. Aí, eu sou muito amigo do Rômulo Mendonça, eu tenho que prestigiá-lo. E aí, um grande abraço para o Rômulo, inclusive. Aí, o pessoal falou, esse maluco aí, que é um... daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele. Pessoal vai me ajudar. Esse cara aí é o Luka Doncic do futebol americano. E ele não estava muito bem no jogo. Não que ele não estava muito bem, mas estava meio parelho. No momento que eu falei, pô, então, eu tenho que torcer por esse cara. Ele começou a dar um show e ele fez chover naquele dia. Então, desde aquele dia, eu tenho um time, Lucas. Então, eu não posso mais falar mal dessa modalidade aí. Ok. Ok? Eu não sei qual é o time dele. Eu precisava saber o nome do time dele. É o Kansas City Chiefs. Muito bom. Jogava um brasileiro lá. Aí, não. Aí, já estou contra. Sou contra. Ele foi... Foi muito peba, Guilherme. Não, eu sou contra brasileiro. É... Eu tenho que defender aqui a honra do Jeremy Grant. Na hora que eu falei que foi ele, que eu falei que foi o Torrey Craig que errou aquela sexta, muita gente falou aí. Ah, foi o Jeremy Grant aqui na live, né? O pessoal quer tentar atrapalhar o andamento do podcast. Mas vocês estão errados, gente. Eu que estou certo para variar. Lucas, aqui é podcast de verdade. Você tem que ignorar a live por enquanto. Foi o Torrey Craig, sim. Porque eu até conferi aqui no site, no app da NBA. Agora, Guilherme. Sempre que acaba uma série, a gente dá adeus a uma história, né? Dá adeus a um time na temporada. E o Utah Jazz não era time para ir embora em primeira rodada de playoff, né? Não aquele Utah Jazz pós-draft, digamos assim. Que foi um pouco antes do draft, que eles adquirem o Mike Conley. E aí, um pouquinho depois disso, o Bogdanovic chega. E você pensa, porra, esse time aí vai disputar lá em cima, né? Esse time vai disputar com o Lakers, com o Clippers, com as principais forças do Oeste. Então, é caído para eles, assim, ser eliminado no primeiro round. Mesmo perante um Denver muito forte. Um time que também já estava na segunda rodada dos playoffs da temporada passada, né? E muito jovem. Então, o que a gente vê, normalmente, em times jovens chegando a essas fases, é uma crescente, uma repetição ou um crescimento. Então, também seria caído para o Denver cair na primeira rodada, né? Então, foi um confronto com dois legados aí a serem construídos. Mas a pergunta, né? Fica mais... A questão? É mais latente para o Utah Jazz, né? Que passo, né? Seguido aqui, que caminho. Vou repetir um time que sequer passou da primeira rodada, mas eu também não tenho tantas alternativas. Eu confio muito que se o Bogdanovich voltar, esse meu time sai desse patamar de primeira rodada de playoff para um finalista, para um finalista de conferência, pelo menos. Esse é o grau de diferença que faz o Bogdanovich. Então, questões aí para o Utah Jazz pensar para a próxima temporada. O Denver avança e agora é outra coisa, né? Agora eles vão enfrentar o Clippers, eles vão de franco atirador. Por que vem franco atirador, Guilherme? É um atirador muito sincero? Exatamente, Lucas. Ele é um franco atirador, porque na hora de perguntar para ele coisas, ele sempre diz a verdade. Você vai me matar? Sim. Então, o Denver entra com outra postura agora, né? Agora, o que vier é lucro, né? Porque o Clippers é, sim, o favorito para essa série. Tem o atual MVP das finais e tem a responsabilidade, digamos assim, de eliminar o Denver Nuggets, que é um time de garoto, né? E aí, como é que vai reagir o Jamal Murray sendo marcado, recebendo os looks que o Dante te recebeu nessa série, né? Como é que vai ser o Denver, como é que vai o Denver se portar com o Yokite, né? O jogo vai passar mais pelo Yokite do que passou nessa série. A gente viu um Denver usar e abusar do Yokite, como tem que ser feito mesmo, mas um Yokite controlado pelo Gobert, né? A gente não sabe que tipo de controle o Clippers consegue fazer com o Yokite. O Yokite é uma arma muito poderosa para essa série. Vejo o Clippers como bom favorito ainda, porque, afinal, olha o Clippers, né? Olha os caras. Mas o Denver sempre é um matchup interessante, porque é um matchup que tem um cara diferente de todo mundo, né? Tem um cara que é complexo, velho. É muito complexo de você marcar o Yokite. Temos assuntos ainda, Guilherme, para esse jogo? Ah, acho que eu gostei do que você falou, Lucas, sobre... Primeiro, sobre o Utah Jazz, só para arrematar. Não é um time preparado no primeiro round, mas é que o Oeste também, ele é meio pesado, né? Porque o Harden é preparado no primeiro round. O time do Denver, que o ano passado foi o segundo melhor time, era o time preparado no primeiro round também. Foi um time muito interessante esse ano, né? O Lakers e o Clippers, a gente coloca Lakers-Clippers. E esses três que eu já citei, um obrigatoriamente teria que parar. O que aconteceu é que agora o OKC se meteu aí, né? O OKC podia ser um time preparado no primeiro round, talvez não fosse nem para o playoff, né? Acho que tudo bem, por exemplo, o Dallas, na primeira jornada de playoff, ser eliminado em seis jogos. Acho que super faz sentido. O Blazers, com tanta dificuldade na temporada, chegar e não conseguir superar o Lakers, tudo bem, a gente até topa. Agora, esses times aí, qualquer um que não avançar na primeira round, vira meme, vira piada, é um problema. O Jazz não chega a virar meme, né? Mas, enfim, é frustrante. Então, o Oeste é muito pesado, velho. Oeste é uma terra de ninguém, uma expressão muito boa. Quase ninguém nunca usou. O Lucas, agora, sobre esse duelo do... do Utah... desculpa, do Denver Nuggets contra o Clippers, cara, tem uma coisa que é intrigante, né? O time sofreu muito com o Luka, o Jamal Murray é o outro estilo de jogador, o Luka é um cara que cria ataque pra ele, mas pro time todo também. O Jamal Murray é um gatilho fenomenal e o criador é o Yokite. Agora, velho, o Luka nunca teve um companheiro do nível do Yokite. Nessa série, o principal companheiro do Luka, Porzingis, mal jogou. Jogou pouquíssimo. E não é do nível do Yokite. E os outros todos, então, é um desespero pleno. Eu acho que não é exagero, se for, me perdoe, amigo ouvinte, e o Lucas me corrija. Eu acho que o Marcos Morris seria um companheiro... ele seria titular no time do Dallas Mavericks. Tá jogando o Seth Curry, tá jogando o Trey Burke. O Marcos Morris, não, desculpa. O Monte Morris. O Monte Morris, que é um reserva do Denver, seria titular no time do Dallas. Então, o Denver tem muita opção melhor que o Dallas. Mas muita, muita opção. É um time muito mais interessante. Pode falar, Lucas. Posso dar um toque de brother? Pode, sempre. Desapega, cara. Já foi. Ano que vem tem mais. Esquece Dallas. Ou não. Não, vai ter. Claro que tem. Esquece Dallas. Agora é round 2. Virou a chave. Falta só uma série. E o que você falou, Guilherme, antes, também, se o Houston não passa, o Houston não é time para primeiro round, não. Cabeças rolarão. E outra coisa, né? Olha a troca que fez, né? O Houston para poder ser eliminado nessa circunstância, né? Então, é realmente time que tem obrigação de passar de round, né? Assim, obrigação do jogador para com o técnico, do técnico para com o GM e do GM para com o dono, né? É desse nível de confiança na formação desse elenco, né? Se não passa do primeiro round, coisas horríveis aí podem acontecer para o futuro do Houston Rockets. Mas o Utah tem, sim, suas maneiras de amenizar essa dor, né? De fato, a dupla principal ainda é bem jovem, ainda tem muito pela frente e ainda, talvez, estejam se conhecendo como companheiros de verdade, né? O Donovan Mitchell e o Goubert nunca tiveram relação especial, mas olha o que a gente viu nessa bolha, né? Nessa bolha, momentos onde os dois, assim, interagindo muito mais do que já interagiram antes em quadra. Pode ser que isso se reflita também para fora de quadra. Arestas foram aparadas também durante esse problema todo da pandemia, da Covid, etc. Então, ainda tem, sim, um caminho pela frente nesse quesito. O Conley é que chega já com a idade, um salário, assim, que exige que as coisas aconteçam um pouco mais rápido para esse time. Mas agora fica de lado o Utah Jazz, esperaremos as próximas mudanças, né? Os próximos capítulos dessa história. Rolou aqui no chat, Guilherme, faltou o Raulzinho, que é de lei, teria que rolar. Mas o Clippers e o Denver agora começam a disputar daqui a dois dias. O Clippers um pouco mais relaxado, mais tranquilo, né? O Denver passou por muita coisa, tanto emocional como física nesses dias. Então, ficarei muito curioso, atento para esse jogo 1, porque existe uma chance boa aí do Clippers largar bem na frente, né? Mas o Denver tem muitos gatilhos, tem muitos atiradores que são inconstantes. Então, se o Yoquit conseguir criar muito desequilíbrio, o Clippers não tem jogador para parar o Yoquit num contra um. Então, a tendência é que apareçam mais linhas de passe para o Yoquit abusar dessa estratégia, né? De ser muito mais garçom do que a gente conseguiu ver nessa série, porque o Gobert conseguia defender o Yoquit num contra um. Lógico que eu falo, conseguia defender o Yoquit fazer, sei lá, 30 pontos de média? Pode ter sido. Mas ele não conseguiu ter o seu triplo-duplo de média, né? Que seria muito mais danoso para o Utah Jazz. O Clippers talvez não tenha essa opção, né? De evitar que o Yoquit faça esse tipo de mágica. Mas é uma série muito intensa, Guilherme. Aquela bola do Colin, eu não esqueço ainda. Teria algum game-winner... Seria maior do que o game-winner do Luca, Guilherme? Ah, com certeza. Encerraria uma série, né? Encerraria uma série, você estava perdendo o jogo por dois. Um jogo sete. É, seria maior assim. Seria nível... Não seria... Cara, sei lá. Ia ser um dos maiores game-winners da história. Ah, que dó, cara. Vou confessar que torci muito para que essa bola caísse, embora eu tenha simpatia pelo Denver Nuggets. Mas é uma história dessa, uma bola dessa. Um time que foi tão simpático com o Café Belgrado. Sempre bom pontuar aqui. Então, um abraço aí para todos os torcedores do Jazz. Lucas, temos que falar do outro jogo. E me explica, começa me explicando o que aconteceu com o Marcos Smart, Lucas. Porque rolou aí um jornalismo investigativo que, segundo a turma do Scooby-Doo, era o Stephen Curry, na verdade. Teve isso? Cara, a gente está falando aqui de doideira que foi esse jogo, né? Mas, se a gente parar para pensar objetivamente, jogo 7, ser doideira, acontece bastante na NBA, né? Agora, o Marcos Smart abrir um último quarto de jogo de playoff contra o atual campeão com cinco bolas de três consecutivas, sem errar nada e só mandando a pera e acertando tudo. Talvez seja até um Cometa Halley mais diferente, né? Seja algo mais improvável acontecendo. Boston Celtics abre 2x0. Tudo bem, que na bolha não tem esse negócio de fora de casa, dentro de casa, né? Mas seriam os dois jogos de mando do Raptors, né? Esses dois aí. Cara, 2x0 da maneira que foi, né? O primeiro jogo, você controlando e não dando chance ao adversário. O segundo jogo, você dando todas as chances possíveis, com vários dos seus jogadores tendo partidas não tão boas quanto o esperado, né? Você entra no terceiro quarto, isso o Raptors, né? Você entra no terceiro, você termina, está pertinho do fim do terceiro quarto, você está com 12 de vantagem, abre o último quarto com 8 de vantagem, e quando chega a poucos minutos do fim, você está mais uma vez nadando contra a maré, você está tentando mais uma vez o empate, tentando se aproximar, e sem aquela bola, não vou falar bola de segurança, Guilherme, mas aquela jogada que você sabe que vai acontecer. Por exemplo, o Will Tadiez errou a jogada, é lógico, mas todo mundo sabia o que ia acontecer. O Donovan Mitchell pegando a bola naquela última posse, antes da doideira toda, agredindo o aro, né? Era algo que a gente esperava. O Donovan Mitchell pegar essa bola e bater para cima do adversário, do marcador, e tentar o contato, tentar fazer uma bandeja, ele é muito atlético, muito elástico, era o que a gente esperava. O Toronto está buscando essa jogada, né? Quando na hora do desespero, o que vai acontecer? Ano passado era uma coisa, ano passado era o Kawhi, o seu mid-range maravilhoso. Esse ano, é o post-up do Siaka? É o Siaka indo no contra um? O Hirobal do Van Vliet. O Hirobal do Van Vliet, até o mais legal que foi hoje, no caso, foi um pick and roll do Lowry com o Ibaka, era o que estava dando alguma coisa. Sempre com o Ibaka envolvido, né? Podia ser o Lowry, podia ser o Van Vliet, mas a gente viu o Ibaka primeiro. Nunca foi o jogador para ser go-to-guy, né? De segundo, que o Ibaka está ali para ajudar, gente. O Ibaka está ali para fazer o dele. E ajudou muito, né? E muito, ele está no saldo incrível nessa série. Do que se espera para o que ele está entregando, o saldo está gigantesco. O saldo está gigantesco a favor do Ibaka. Então, complica muito para o Toronto chegar nessa situação e não ter a jogada fluindo, acontecendo. Durante a temporada foi o quê? Foi o Siaka. Durante a temporada foi o Siaka e o Raptors foi o segundo melhor time em eficiência ofensiva no clutch time na temporada, né? Então, o time ficou atrás do saldo do OKC no quesito vitórias desse tipo, né? De sucesso nesse tipo de situação. Mas agora nos playoffs, não só nessa hora da decisão, como também naquela hora que o time precisa de uma bola para dar aquela acalmada, né? Ou então para sustentar uma liderança. O Boston está dando uma run. e aí você precisa de uma sexta, você não sabe muito bem o que vai acontecer. Porque o Toronto está muito errático ainda. O Siaka não faz uma boa bolha. Não tem ido bem na bolha. Nos playoffs também não. Ele falou numa entrevista com o Café Belgrado. Não para o Café Belgrado, mas que a gente estava lá. Ele falou... Não se preocupe, gente. Eu vou ficar bem. Ele falou em francês? Não. Em português mesmo. Em português. Isso, em inglês. Ele fala muito em francês. Ele é muito fluente, Guilherme. E talvez ele esteja se comunicando em francês aí com os amigos na quadra e as coisas não estão acontecendo. Mas o fato é que até agora esse vão ficar tudo bem ainda não aconteceu e o Toronto tem pressa, Guilherme. 2x0 contra o Boston já fica assanhadinho. Ô Lucas, eu queria falar um pouquinho do Time Lord, né? Porque esse cara cresceu demais na rotação do Celtics. Empurrou o Ennis Kanter aí para o ostracismo, hein? Mandou um abraço aí para o Ennis Kanter. Não está rolando, não. Can't play Kanter, né? É um MMA que vem lá do OKC. E pelo jeito o Brad Stevens não confia no Kanter dentro de uma rotação que você precisa defender, né? E eu acho que esse é um tipo de jogo que você precisa defender. Kanter virou jogador de matchup, né? E é bizarro a gente falar isso porque ele é um cara com todas as condições de dar double-double, né? Na NBA. Mas ano passado lá pelo Portland ele até fala can't play Kanter, né? Porque ele joga na série contra o OKC e vai muito bem. E aí depois na série seguinte ele não consegue jogar de novo não, Guilherme. Não consegue. Quando é jogo duro, né? E nessa temporada já aconteceu isso, né? Ele teve seus momentos contra o Sixers, mas agora o Brad Stevens até comenta sobre isso, né? O Kanter fez um bom jogo contra o Toronto lá no Natal, fez até um duplo-duplo, mas aqui na bolha o Robert Williams foi bem melhor no matchup e eu vou dar os minutos pra ele, né? Por isso que ele conquistou essa posição e hoje ele deixou o seu técnico sorrindo, hein, Guilherme? Principalmente no começo, né? Jogou muito, o primeiro tempo ali foi destaque, assim, chamou atenção mesmo, a atuação daquelas, né? Mais uma atuação impressionante desse time do Boston. É um time defensivamente muito, muito forte, né? Jalen Brown de novo, o Marcus Smart é... É porque, assim, o Marcus Smart jogou muito ofensivamente, o que ele não é ruim, mas é que não se compara com o que ele entrega defensivamente. Agora, hoje a gente se comparou, sim, né? Ele foi tão bem do lado ofensivo quanto do lado defensivo, que mostra o tamanho da sua atuação ofensiva, porque ele é um monumental defensor. Campbell Walker jogou muito mal ao longo do jogo, né? Assim, errando muito, é... Não parou de tentar não, Lucas, mas errou muito, muito, muito. E no momento decisivo foi agraciado aí, né? É um jogador muito, muito clunch, né? Desde que a gente conhece o Campbell Walker, ele cresce em momentos decisivos. Talvez até antes da gente conhecer, viu, Guilherme? Tenho essa impressão que ele já era bom até mesmo antes dessa convivência. Talvez, e até o fato dele ter ficado bom é que deu a oportunidade de a gente conhecer, Lucas. Fica aí, aí, o Samidama, a análise aí do Samidama, que... Quem foi o primeiro ovo ou a galinha, hein? Acho que não é essa comparação, Lucas. Essa aí é mais complexa. Mas foi a galinha, né? Ok. Não vou entrar ainda nesse tipo de debate aqui, não, Lucas. Esse tipo de debate aí me deixa um pouco exausto mentalmente. Vamos conversar coisas mais tranquilas. Lucas, eu acho que o Kemba, ele consegue entregar um aspecto de que ajuda o Boston Celtics, que é aquele... Ser um jogador a mais que cria o seu arremesso, pra também ser um ataque muito imprevisível. Quando você tem o Marcos Smart atacando em velocidade e matando bola. Você tem o Jason Tatum, que é o bailarino, né? Um basquete maravilhoso, refinado, cheio de recursos. Aí você tem um cara como o Kemba Walker, que é muito agressivo, que chama a responsabilidade, muito decisivo. Tem bola de média distância, mas também tem infiltração, mata a bola de longe. Então, é um time que a gente sempre chama muita atenção pela ausência de super talentos na parte de garrafão. Então, mas a NBA tá meio que pouco se importando pra isso. O Daniel Thais, pro que precisa ele dar conta, evidentemente que não existe uma defesa desenhada pra limitar o Daniel Thais. Você não quer limitar o Daniel Thais, você quer que ele arremesse mesmo. As defesas tentam limitar o Dayton, tentam limitar o Kemba, o Jalen Brown quando vem em transição. Você não quer limitar o Thais, você dá espaço pra ele, você quer que ele seja alimentado. Mas ele tá sendo alimentado com espaço e tá fazendo efeito, tá matando a bola. Velho, esse, o Toronto vai ter que encontrar alguma saída. O Nick Nurse é certamente o melhor, sim, é o melhor técnico da NBA, né? Foi premiado com isso, com muita justiça. Hoje ficou perto, né? Não dá pra dizer que hoje foi engolido, como foi o primeiro jogo, foi engolido. Hoje não, hoje deu jogo, hoje poderia ter sido diferente. E teve ajuste já, né, Guilherme? A gente viu o Chris Boucher jogar bem mais tempo. A gente viu ele evitar muita rotação com o Lowry e Van Vliet juntos, né? Assim, não que não dê pra jogar, né? Tanto é que eles são titulares e eles fecham os jogos. Mas, durante a partida, evitar que fique sempre em situação de muita desvantagem, né? Porque o Lowry tá marcando o Thayton, velho. Ele é o primeiro matchup do Thayton, é o Lowry. É muito ingrato isso aí pro Kyle Lowry, né? Quando a gente compara o tamanho e o tanto de movimento que o Thayton pode fazer ofensivamente, né? O Thayton não é um cara de um, dois, três truques, né? Ele é um cara muito completo. Ele é o carinho de Jesus, né? Muita gente ficou mal-humorada no passado que ele foi treinar com o Kobe. Disseram que o Kobe tinha estragado pra atrapalhar o Celtic, filha. Teve isso, teve isso, né? Confesso que nesse podcast aqui eu dei uma alimentada nesse mito aí. Mas olha como tá evoluído, né? Assim, o jogo completo do Thayton, né? Não tô dizendo que foi só o Kobe, tá, gente? Mas ele tem muito movimento, tem um arsenal muito grande e muita capacidade pra pontuar em diversos lados e diversas maneiras da quadra. Teve uma bola no finalzinho ali, uma bola de três dele, que até a Doris Burke ressalta, né? Aí ele tirou o marcador no olhar, né? Que ele dá uma olhada pro Kemba e no que ele olha pro Kemba o marcador congela, assim, né? Fica sem saber o que ele vai fazer e aí ele consegue o espaço, né? Pra tirar o seu arremesso. É um match-up muito ingrato pro Raptors quando a gente pensa que os dois melhores jogadores ofensivos do Raptors na temporada, fora o Siaka, né? São os dois armadores e o Boston sempre tem uma maneira de punir esses caras. Porque o Boston consegue jogar com o Kemba e o Marcos Smart, teoricamente dois armadores, digamos assim. Só que o Marcos Smart tá lá marcando o Siaka, né? O Marcos Smart tá lá marcando o Ibaka, ele marca qualquer pessoa. Ele não tem nenhum limite, Lucas. Ele pode defender... Cara, sei lá, ele pode defender o que for necessário, assim. Ele deve treinar marcando o Taco Fall, Guilherme. Só pra ver o que acontece. Não, o Taco Fall tá aprendendo a nadar, Lucas. Essa é a grande notícia aí da semana. Pelo menos pra família do Taco Fall, né? É... o... Mas não precisa. Como é que ele vai se afogar, velho? Mas não existe só piscina, existe o mar também, Lucas. E o mar é mais fundo que o Taco Fall. Aliás, quem assistiu a corrida mais difícil do mundo, que eu já recomendo... Você vai falar de novo disso, velho. É bom demais aquilo lá e ninguém comprou essa. Você é muito fã do Mr. Bean, velho. As pessoas ficaram... Não, é outra coisa, velho. As pessoas ficaram mais empolgadas com a nossa discussão sobre trap e Rafa Moreira do que com a minha sugestão aí de corrida mais difícil de todos os tempos. É porque todo mundo quer te ver trapper, né, Guilherme? Acho que não dá, Lucas. O que você precisa pra virar um trapper profissional? Segundo... Não, eu não tô falando do musical, né? Porque você é um músico premiado, eu tenho certeza que você consegue se virar. Mas eu digo do ponto de vista de visual, de estilo... É Juliette, né? O Juliette, parece que faz falta. Óculos? Não, óculos é o Juliette, né? Óculos é o Juliette. Ah, então... E no quesito da barba, você tem que botar umas tranças, alguma coisa assim? Cara, eu vou me informar disso aí, porque esse é o tipo de informação que me faltou pra esse podcast, não fica a questão. Fica a sugestão de pesquisa. Porque recebemos um tweet dizendo que você poderia ser um trapper sim, Guilherme. Na idade, você tá bem. Um trapper idoso, é. Isso. Inclusive, ele falou que o Rafa Moreira tem a nossa idade. Eu acho que ele errou nessa aí. Não tem como. Vou até pesquisar enquanto você fala aí que você ia falar, que eu já perdi até o rumo. Reta final, viu, Lucas, de podcast. Reta final de podcast, então eu tenho que dizer o seguinte, velho, 2x0, não é que esteja acabada a série, mas tem que agir bem rápido o Toronto, né? Se perde o jogo 3, a gente até falou isso aqui nesse podcast de hoje, jamais rolou uma virada de 3x0 em playoffs, né? Tudo bem que a bolha pode diminuir um pouco esse fato, amenizar, porque quando você pensa assim, a 3x0 contra, você vai jogar duas vezes na casa do adversário ainda, né? Então, é uma dificuldade extra, né? Independente se você tá, o seu quarto jogo é em casa ou fora, de qualquer jeito você tem que ganhar duas fora ainda pra poder passar. Então, na bolha não tem isso, pode ser que a gente até veja uma virada de 3x0 que nunca aconteceu em situações corriqueiras da NBA, mas é muito improvável, né? Não dá pro Raptors achar que vou ficar 3x0, mas eu sei como fazer isso, né? E vou virar... O Raptors entrou até com... Deu pra sentir aquele sentido de urgência hoje, entrou muito intenso, muito agressivo, defensivamente, ofensivamente, mas com o fluir, com o passar do jogo, o Brad Stevens foi fazendo seus ajustes, seus encaixes e ficou bem claro o seguinte, Guilherme, pro Raptors vencer, precisa muito, ou se a Akan tem uma grande explosão ofensiva, ou ajuda de jogadores que o Boston tá defendendo de maneira um pouco mais light, né? Digamos assim, o Boston arma muito sua defesa pras infiltrações de Kyle Lowry, de Van Vliet, evita pontos em transição, mas a gente tem visto uma explosãozinha ofensiva de Odiano Noob, por exemplo, né? Então, ele tem tido seus espaços e ele tem conferido bem, né? Ele tem aparecido muito bem ofensivamente em Odiano Noob, principalmente quando se compara com as suas médias, é um jogador interessante pro Raptors buscar como alternativa, né? Como um cara que o Boston vai ter que armar alguma coisa, porque se o Odiano Noob, sei lá, ficar na faixa dos 20 pontos pro jogo, o Boston vai ter que mudar alguma coisa, fazer algum encaixe, algum ajuste e com isso, quem sabe, liberar um pouco mais de espaço pra aqueles que tão mais encaixotados no ataque. O Siakam, se ele tiver ouvindo, cara, Siakam, você não vai se criar no post-up nesse jogo não, velho, porque ou quem tá te marcando é o... É uma crítica construtiva? É, porque eu sou muito fã do Siakam. Ou é o Smart, ou é o Jalen Brown, ou é uma dupla, né? Ou sempre eles vão dar uma dobrada nele. E é muito difícil pro Siakam, porque são caras que, apesar de serem mais baixos que o Siakam, eles são muito bons defensores e defendem, e o Siakam não é tão polido ainda, assim, ofensivamente pra fazer jogada no post-up, que você pega e fala, e compre, né? Você, é, Siakam, faz isso aí três, quatro, cinco vezes que você vai entregar um resultado bom. Não tem acontecido isso e não há motivos pra gente achar que isso vai acontecer daqui e pra frente, né? Então, o Raptors tem que buscar alternativas, e alternativas que não sejam variações das mesmas tentativas, né? Porque a gente viu ali no Crunch Time, foi tentativa de bola pro Siakam lá embaixo, foi tentativa depois do Siakam recebendo a bola no face-up, né? Assim, recebendo a bola de frente pra sexta, e não se criou nenhuma das duas situações. Mas o que teve um pouquinho mais de sucesso foi realmente o pick and roll com o Ibaka e o Lowry. Pode colocar o Siakam em situação de pick and roll, tem que buscar alguma coisa aí, Guilherme, pra dar uma mudada e pegar o Brad Stevens distraído. Mas olha, é bem difícil fazer isso, porque o cara é brabo, viu? É, o homem é brabo, o homem é brabíssimo. Essa série é muito legal, é, cara, é muito triste quando essas séries super competitivas se encerram. Hoje nós tivemos uma dessa. O Celtics abriu 2x0, né? Então a gente fica tenso, se meter um 3x0 aí, pode ser que acabe a menos jogo. E menos jogo, a gente fica meio preocupado também. Fica essa informação aqui. A gente quer o máximo de jogos o possível, né? O maior número de jogos possível. Já nessa quarta-feira, você tá ouvindo a gente nas primeiras horas de podcast, tem Miami Heat e Milwaukee Bucks. A gente não vai falar disso, vai falar disso depois. Guilherme, você falhou que você não botou imagem aí do Celtics, né? Agora eu tô reparando aí. Lucas, aqui é podcast verdade, Lucas. A live daqui a pouco a gente vai lá. Ok. E Thunder e Rockets é um jogo 7 que provavelmente antecipa também um podcast urgente. Lucas, destaque final? Ah, deixa eu ver. Você andou criticando aí recentemente meus destaques finais, mas agora você não tem... Não sem razão. Porque o meu destaque final é o seguinte, Guilherme. A Serpa é ainda parceiro do Café Belgrado e ela tá de olho aí nesses playoffs. A Serpinha tá querendo que você, amigo ouvinte, procure aí uma Serpa na sua cidade, tire uma foto e poste lá, marque a gente no Belgradão e a gente vai fazer uma festa com isso. Porque, cara, se eu tivesse acesso... Porque hoje eu tava fraco aqui, Guilherme. Até a Bianca acordou agora pra reclamar. Mas se eu tivesse acesso a uma Serpa, eu não tava nem nessa live aqui, Guilherme. Porque esse jogo me deixou muito que zumbado. Precisava realmente espairecer com uma Serpa Export. Caramba, esse destaque final jamais... A gente não pode aparecer bebendo, né? Mesmo que chegue aqui uma Serpa, a gente não pode aparecer bebendo aqui em nenhuma rede social. Não seria profissional da nossa parte, Guilherme. Não seria profissional e tem limitações aí institucionais que inviabilizam esse tipo de propaganda. O meu destaque final, Lucas, é que neste momento nós encaminhamos pra reta final. Infelizmente, vou ter que dizer isso aqui, vai ser o último jogo da primeira rodada de playoffs nessa quarta-feira, dia 2 de setembro. Por isso mesmo, último jogo do primeiro round de playoffs. E aí estaremos todos os jogos, todos os dias, já nas semifinais de conferência. É isso, gente. O tempo passa muito rápido. Já tô ficando com saudade. Vou ter que dizer isso aqui. Aqueles dias de jogos o dia inteiro já não tem mais e vocês nem notaram. Começava cedinho, ia até tarde. Agora só tem dois jogos. Tudo bem, a vida é assim mesmo. Mas é isso, gente. Já estamos nas semifinais de conferência. Daqui a pouco é final de conferência, é um jogo por dia só. E daqui a pouco é final da NBA, é um jogo a cada dois, três dias. Terminando o podcast com a energia lá em cima, né, Guilherme? Eu tenho que falar a verdade aqui, Lucas. É podcast de verdade. Mas é uma oportunidade pra falar pro ouvinte, Lucas. Desfrute. Não vem com esse papo de, ah, o jogo... Cara, é playoff de NBA. Ah, a gente ficou quatro meses esperando isso tudo acontecer. Desfrute desse momento. É maravilhoso. É uma grande oportunidade de ver esses caras maravilhosos, incríveis, jogando em altíssimo nível, que é uma questão importante também. Então, aproveita essa oportunidade. Porque que momento? Que momento que a gente vem vivendo. Porque só jogo bom, um jogo atrás do outro, histórias maravilhosas. E o melhor ainda está por vir. Então, isso não é terminar em baixo não, hein, Lucas? O melhor ainda está por vir. Forte abraço. Mas o... Sua entonação, Guilherme, indicava que você estava ficando triste. Mas e o final? Antes de encerrar, eu quero que você dê uma palhinha aí do seu trap que você está compondo. É, não compus ainda não, Lucas. Ok. Então, vou deixar só o pessoal da live ouvir, tá? E o pessoal que não está no podcast, não vai dar pra voltar na live lá. Não sei se seja apoiador do Café Belgrado. Forte abraço. Forte abraço.